Bom gente, muito bem-vindo ao canal Júnior Mesquita. Como você vê a bela cena da Fogo Apagou. Vocês que não estão inscritos no canal, se inscrevam e ativam o sininho das notificações. Que linda cena, né? O casal de Fogo Apagou. Você deixa o like, o famoso joinha, para fortalecer nosso trabalho. Já começamos o nosso vídeo aí bem, com a linda Maria Fita vindo se refrescar nesse bebedouro. A gente fez esses bebedouros aí perto aqui dos nossos outros bebedouros já, que a gente já mostrou aí, tem um vídeo aí, a gente fazendo esses bebedouros, né? Vê aí, depois que ele se refrescou, ele demora um pouquinho, né? Para ele sair. Logo o outro já veio também se refrescar. Essa é a dali as fêmeas. Já aqui são os machos. Você vê que o macho e fêmea tem diferença de plumagem, né? Essa espécie aqui é o Tico-Tico Rei Cinza. Ou conhecido como Maria Fita. A minha região é conhecida como Lasto de Fita. Grafina também, tem pessoa que chama. Ou no Ceará também, no Sul, chama ele de abre e fecha. Por conta desse tupetinho dele aí, ó. Outro passarinho lindo da nossa região é o Galho de Campina, que está sempre saindo nas nossas gravações. Veja que linda cena, né? Ele bebendo e se alimentando as margens do bebedouro. Veja que dá para ver o reflexo dele na água. A gente está sempre ajudando as espécies nativas, né? O Lasto da Foga apagou. Logo já veio outro também matar a sede, né? A gente aumentou os bebedouros, como a gente prometeu aí os nossos inscritos. Quem também estava às margens do nosso bebedouro, é essa rolinha aqui. Depois que ela terminou de matar a sua sede, ela tomou banho e ficou aí um pouco, né? Para secar suas penas. Essa daqui é a rolinha mais pequena de todas elas. A rolinha mirim, a rolinha cachexa, asa canela. Já que é a fêmea. Depois de beber, ela voou, né? Saiu. Quem também estava no alto aí, era o belíssimo corrupião jovem. Ele ficou aí apaisando, né? A gente aproveitou para fazer o resiste. Olha aí, ó. A nossa surpresa. Sua mamãe estava caçando alimento para ele. Veja a diferença de plumagem, gente. Esse que deu comida para ele aí, deve ser sua mamãe. Depois ele foi até o bebedouro, né? O jovem, né? Para se refrescar. Depois de ele beber o água, ele decidiu tomar banho. Lembrando, gente, que todos os bebedouro natural, a gente vai mostrar. A gente já trouxe aí um açude bem cheio, né? Em outros vídeos que a gente trouxe. Que aqui existe bastante rios, graças a Deus, né? Mas mesmo assim, existe uma seca, né? Muito forte. E os rios são vigiados por raposos e predadores. O que a gente, sempre a gente está falando. Você vê aí a outra belíssima cena. A fogo apagou matando a sua sede. Estamos aí em mudança, né? A estação chuvosa foi embora, né? E aí a gente bota esse tipo de bebedouro para ajudar as espécies nativas. A gente está preparando outro vídeo aí, né? Só com uma espécie de bebedouro natural. Aguarde no canal que a gente vai colocar aí. Você vê o lindo casal aí. Uma bebeu água, a outra ficou vigiando. É que sempre é assim. Enquanto uma fica de vigia. Porque eles podem ser surpreendidos por uma espécie de gavião. Que ataca as rolinhas. Principalmente essa espécie aí. Que a fogo apagou, rolinhas pedreiras. Você deixa nos comentários como se chama na sua região. E no nosso comedor também as cenas não param. Está vindo diversas pássaros. Esse aqui é o sem aço. Conhecido como sem aço cinzento. Pelos especialistas em aves. Já na nossa região é conhecido como azulão. Azulão de fruta. Sem aço azul. Veja que lindo, né? Ele fica vigiando para poder comer. Quem ficou olhando de longe, né? Que sempre está saindo nas nossas matérias é o lindo BTV. Ficou apaisana. Olha de um lado para outro, né? É a ave aí. Sempre a gente está falando. A ave mais comum. Na nossa região, né? E de todo o Brasil. Veja aqui. O lindo casal de... Olhinha vermelha. Para não observar. Se inscrevam no canal para você que não está inscrito, né? Por favor, ative o sininho das notificações para você ver essas lindas maravilhas da natureza. E deixa o seu like, né? O famoso joinha.